Bom dia rapaziadinha itinerante, tudo bem com vocês? Eu sou o Fer, moro nesse busão aqui junto com a Camila e meus filhos gatos, e no dia de hoje a gente acordou nesse posto aqui na cidade de Campo dos Goitacazes, nesse posto BR aqui ó, bem grandão, tem uns caminhões para lá, aqui tinha uns caminhões, então foi aqui que a gente parou, se você não conhece o nosso projeto, nosso objetivo é conhecer a princípio todos os estados do Brasil, a gente já conheceu quatro, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e hoje no vídeo de hoje a gente vai adentrar ao Espírito Santo, o quinto estado da nossa expedição, então se você não quer perder vídeo como esse se inscreve no canal, e agora bora para o vídeo! Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês pessoal? E aí, bora para o nosso quinto estado? Sim bora! Faltam quantos? Vinte! Vinte! Eu nem sei quantos estados tem no Brasil pra ter noção! Eu acho que são vinte e oito! Então a gente, bom, vão faltar vinte e três, se a minha conta tiver certa, eu não tenho certeza! Bora então, né? Bora! A gente precisa abastecer, antes de sair, duas coisas, abastecer duas coisas, combustível e água, né preto? Isso, exatamente! A gente ficou de fazer isso no vídeo passado, não fizemos, agora a gente vai fazer para fazer neste posto! Dizel S10, diesel comum. Você viu quanto está ali? 6 e 19? 6 e 19. O Dizel S10. 6 e 19, diesel comum. Está caro, hein galera? Meu Deus! Bom, vou descer lá. Encher o tanque. A camisa vai ficar fazendo café para a gente. O café da manhã pronto. Estou louco, já? Para mim. O café da manhã pronto. Estou louco, já? Para mim, morangos. Eu já comi metade de um mamão. E para o Fer, um mix de banana, mamão e morangos com aveia. Ele gosta dessa pastinha aqui, meio uma gororobinha assim. O morango você pôs picado? Botei o morango picado. É perfeito, era isso mesmo. Era isso mesmo? Maçã você fez? Maçã não. Coloquei só banana, morango e mamão. Tá bom? E aí? Falta só a água agora? Falta encher a água, mas a mangueirinha ali é muito curta. Aonde que está a mangueira? Ali na frente, eu te guio. Tá. O Fer falou que a vazão está super baixa. Do que? Da água, que ele está abastecendo lá fora. Então, vamos abortar, comer na estrada, vamos comer aqui mesmo, enquanto abastece lá. E ele está pegando o computador ali, não sei para que. Vocês sabem que a gente não tem um marcador de combustível funcionando aqui na Mia, né? A gente já falou isso em vários vídeos. E a gente faz o que? A gente tem uma tabela no Excel que a gente coloca lá o combustível, o local que a gente abasteceu e a quilometragem do nosso carro, que está marcada aqui no nosso odômetro. Que também não funciona 100%. Funciona aí mais ou menos. Mas a gente já colocou meio que uma porcentagem aí em cima desse valor e está funcionando. Está funcionando para marcar o nosso combustível. E o Fer, ele falou que precisa mexer ali, atualizar alguma coisa desse Excel. Por isso que ele pegou o computador para fazer isso. Enquanto isso, eu vou comer meu moranguinho. Bem gostoso. E aí assim que terminar de abastecer, a gente cai na estrada. Galera, uma hora depois eu desconectei lá a mangueira porque... Mesmo sem... Não completou. Não completou. Vamos ver se a gente arruma outro posto ou casa de inscrita e alguma coisa para fazer isso nesses próximos dias e deixar a caixa 100%. Meu, estava muito lerda a vazão aqui. Muito lerda, muito lerda mesmo. Bora para a estrada então ou já olha quem vai? Bora. Quantas horas deu? Deu uma hora e 53 minutos. Já sabe então, né? Para mais de duas horas de estrada para a gente. Dependendo como for, a gente para antes, descansa um pouquinho os gatos e depois segue. Bom galera, seguimos aqui com um recorde de não ter um dia de paz sequer. Estávamos há um dia tendo paz, agora voltamos a zero dias, né? Vou deixar a plaquinha aqui de zero dias de paz. Simplesmente eu não sei o que aconteceu. E ali, olha o nosso vidro. Vocês estão vendo isso aqui? Que perigo, gente. Eu estou rindo de desespero. Sério, gente. Sorte que não tinha... A gente estava bem devagar e não tinha carro atrás, mas caiu o nosso vidro. Caiu o nosso vidro, velho. Simplesmente... O vidro nessa janela caiu. Deixa eu filmar aqui de perto. O vidro caiu, velho. Olha isso aqui. O vidro caiu. Ó, ficou o negócio, está vendo? A gente tem mais outra trobelinha daquela de fusca? Temos. Está guardada, né? Está guardada. Não estou nem voltando a buscar na pista. Não. Não, perigoso. A gente tem outra guardada aí. Não é possível um bagulho desse, gente. Eu releio nesse negócio hoje, né? Na hora que você estava conversando comigo. Eu releio nesse vidro. Pode ter sido eu que tenha quebrado. Não, né? Não. Nada a ver. Pode ter sido sim. Nada a ver, não. É velho mesmo. É coisa velha. E isso aqui é uma adaptação da adaptação, ó. Está vendo? Isso aqui não é o original dele. Esse vidro aqui. Os outros são originais. Mas isso aqui não, ó. Sabe? Provavelmente isso daqui... Essa janela devia ser que nem essa, ó. Fechada fixo, sabe? E aí alguém adaptou. Mas... É isso. A gente tem que fechar isso aqui, gente. Não dá. Ela bateu. Bateu com tudo para cá e caiu. Eu vi. Eu estava olhando. Ela estava semi-aberta, daí bateu um vento contra. Provavelmente, sabe? Passou um caminhão de vindo de assim. Uhum. E aí deu aquele rebuliço e ela bateu aqui. Tá. A gente precisa dar um jeito de fechar isso aqui de qualquer forma. Por causa dos gatos. Agora. Principalmente agora. Eu acho que dá para a gente fazer isso com a tela. Entendeu? Mas a gente vai ter que parar em alguma cidade grande agora para poder arrumar isso. Ou seja, talvez não dê para a gente ficar na cidade que a gente iria ficar. Que é uma cidade micro. A não ser que a gente arrume uma forma de fechar essa janela de algum jeito. Já começamos os reparos aqui. Os reparos bem... Bem reparos assim. A adaptação da adaptação da adaptação, viu pessoal? Não vai ficar assim a nossa casa, tá? A gente vai consertar isso mesmo assim que a gente chegar em alguma cidade grande. As coisas que acontecem com nós, velho. Não é possível. Colando a fita. E depois a gente vai colar a tampa de um negócio de organizador nosso aqui. É realmente por causa dos gatos isso aqui, pessoal. Senão daria para ir aberto. Senão daria para ir aberto. Porque os gatos, se tiver um buraco, eles vão... Linha na pipa. Eles não perdem a oportunidade. Parece que o negócio que a gente vai colocar ali foi feito para isso, viu pessoal? Vocês vão ver. Será que em algum momento vai ser só paz, Pre? Com o nosso carro? Claro. Ano passado foi ano passado inteiro, pô? É verdade. Limpa aqui antes. Limpa aqui antes. Ano passado a gente não pode reclamar não, viu gente? Vai ficar um quadrado preto, nada a ver, né? Vai, segura. E aqui? Ah, é. Meu pedaço foi aqui, né? É, e eu quero... Vai ter que limpar tudo. Se você não sabe onde é, né? É. Eu acho que a próxima cidade grande que a gente vai encontrar vai ser só Vila Velha, que é bem mais lá no meio, quase, do Espírito Santo. Tem Guarapari também, eu só não sei como é antes. Guarapari eu acho que é depois. Tá. Eu acho. Não tenho certeza. Ou é antes, não sei. Eu quero saber como que a gente vai fazer para posicionar outro vidro aí. Se a gente continua com esse sistema aí, infalível que faliu. Ou se a gente faz um novo sistema de correr, mas daí... Puta vida. Pronto. Agora vamos colar nessa super janela. Vai com... Atitude aí, hein? Pelo menos bate uma brisa aqui para esses furos. Ahahahahahahahahaha Bom. Gatos não vão tentar, eu acho. Tá bom, Preto? Vamos ver se o vento não vai empurrar isso aqui pra... pra dentro e... Meu Deus do céu, viu? Não é possível, meu Deus do céu! Estamos saindo aqui, galera, com a nossa nova janela. E o objetivo nosso agora já não é mais conhecer todos os estados brasileiros. O objetivo é parar de acontecer os perrengues, pelo amor de Deus. Senão a gente não chega no último estado nunca. Então agora a gente está indo rumo a alguma cidade grande aqui do Espírito Santo, que no caso não chegamos ainda, infelizmente, mas estamos chegando, pra procurar um vidraceiro pra ele fazer o vidro arredondado pra gente, né? Porque ali tem uma curva, vai ter que fazer o vidro arredondado. Também, em vez de deixar só colado com cola PU e borracha, vou pedir pra ele fazer uns três furos assim pra gente colocar um parafusinho, sabe? Um parafusinho com rosca. E aí a gente consegue parafusar e esse vidro não cair nunca mais, entendeu? Porque esse vidro, ele era muito gostoso porque ele ventilava bastante aqui dentro. Eu não quero mudar o sistema, eu não gostaria de mudar o sistema, entendeu? Por isso que seria muito bom que a gente mantesse o sistema aí. Mas, do jeito que estava antes, não dá pra ficar. E a gente não sabia que não tinha parafuso. Tô filmando a estrada aqui pra vocês, porque vocês não enjoar de ver nossa cara, né? Ver um pouco de estrada, pelo menos. Então, vamos à procura desse vidraceiro aí. E como eu falei, na cidade grande eu acho que a gente consegue algum mais barato, né? Porque tem mais oferta e mais demanda, no caso. Bora a estrada então, galera. Aqui a gente está a uma hora e meia de uma cidadezinha bem pequenininha, logo na entrada de Espírito Santo. Bora lá! Estamos passando aqui pela cidade de Itabapuana. Estamos procurando vidraçaria, porém muito lotada, assim, ó. O centro da cidade, tá vendo? Muito. E olha o pessoal sem capacete. Lá em São Paulo, galera, isso aqui não é normal não, viu? Lá em São Paulo, pelo menos na região ali perto da cidade mesmo, que é onde a gente mora. Que é um raio de mais ou menos 200 quilômetros em volta da cidade de São Paulo. Ninguém anda sem capacete não, viu? Parece que as pessoas não têm medo de estar maltratando a própria vida, né? Porque é um acidente pra morrer. Mota, é muito perigoso. É, então a gente acha que a pessoa devia pensar mais nela, né? Não na multa que ela vai tomar e etc. Aí, ó, só foi falar que tá todo mundo de capacete agora. Sem capacete, mas toda hora tem gente sem capacete. Essa senhora mesmo, acabou de deixar a moto ali, ó, sem capacete. Ah, ó lá. É esquerda e direita. Mas que cidadezinha movimentada, gente? Se a gente acabar não achando vidraçaria nesse local, eu pesquisei mais pra frente aqui, galera. Aí talvez só é no Espírito Santo mesmo. É aqui? Daí a gente já vai ter passado, tá vendo? Daí a gente segue pro nosso destino. Agora é a direita, preta. Direita. Camila, ela confunde direita com esquerda. Não sei o que acontece. É, agora a gente saiu um pouco da rua principal, eu acho, nega. Aí talvez a gente consiga estacionar na próxima vidraçaria. Porque a gente já passou uma vidraçaria e tava muito apertado. E não tinha condição nenhuma de parar. Mas agora eu acho que vai ter condição sim. Parece ser nessa rua aqui e tá bem de boa, né? Pode ir pra frente. Pode ir. Pode ir. Quando a gente tá dirigindo, comenta aí se vocês gostam que a gente converse com vocês sem filmar nossa cara, tá ligado? Pra vocês ficarem vendo a estrada aqui e tal. A gente tá testando coisas novas, vendo o que vocês gostam mais. Porque sem vocês, né, a gente não consegue viajar. Então, o que vocês preferirem, vocês avisam a gente aí. É por aqui, viu, preta? Mais pra frente, encosta no poste ali. Vai lá e conversa e vê se eu desligo o carro. Desliga. Pode desligar. O Fer tá indo lá conversar com o pessoal. E a gente esqueceu de falar pra vocês, mas deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Ó, a gente tem essa listinha aqui, ó. Que são todos os lugares onde a gente abastece. E aí aqui é a última, ó. Campo dos Goitacazes, foi hoje. A gente abasteceu 73 litros. Gastamos 453 reais. E aí aqui ele já meio que dá a nossa média, considerando tudo isso. O valor, a quilometragem, etc. E aí deu, ó, 7,95 de média. Ou seja, da última vez que a gente falou pra vocês, mas pra essa vez subiu de 5 km por litro pra 8 km por litro. Então, temos uma vitória ou o cara não abasteceu até o talo lá, né? Não chegou até a boca, porque a gente sempre pede pra ele pôr o máximo possível pra gente não ter essa diferença, entendeu? Mas, considerando isso, então parece que deu uma melhorada aí na média da Mia. Mini, para de lamber o microfone. O Fer tá ali fora, ele tá com o meu celular. A loja tá aberta, mas não tem ninguém na loja. E ele pegou o meu celular pra mandar mensagem por WhatsApp. Agora ele tá ali conversando com a pessoa, ó. Vamos ver o que vai acontecer. A pessoa falou que não faz furo em vidro. Então, aí a gente teve a ideia de, em vez de botar um vidro, talvez botar um acrílico aqui no lugar. Que, se acontecer de cair de novo, pelo menos é melhor, né? Não é um negócio que vai machucar alguém, quebrar e tudo mais. É uma ideia. Vamos ver se eles trabalham e se eles vão entender a nossa ideia, né, também. Estamos indo embora, não achou. Nenhuma vidro açaria, quer dizer, tem duas vidro açarias na cidade. Nenhuma trabalha com, fazendo furação e tal. Porque tem que ser vidro temperado. Vidro temperado é mais difícil de trabalhar, pelo que eles estavam falando. Mas a gente, por a gente ter pensado no acrílico, a gente desistiu do vidro já, galera. A gente vai no acrílico mesmo. E, pelo que eu vi no mapa, a gente só acha em Vitória. Então, a gente vai ficar desse jeito aí, até a gente chegar em Vitória. Bora, bora seguir, bora seguir. Não tem tempo ruim aqui, não. Imagina. Nossa Senhora. Imagina se tivesse. 54 minutos até o nosso primeiro ponto de parada, que não é nenhuma loja de acrílico. Bora lá. Essa aqui, provavelmente, é a única cidade ou bairro, antes de entrarmos no Espírito Santo. A gente vai passar logo ali por um rio que divide Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Chama Rio Itapapuana. Basicamente isso. E a gente já está bem perto aqui. Mas, olha, uma cidadezinha bem tranquila. Os muros das casas, um metro e meio no máximo. Ai, pomba. Até as pombas são tranquila. Não são aquelas pombas sanguinárias, sabe? Olha que pracinha boa. Gostoso. Deixa eu ver se eu descubro o nome da cidade aqui. Mas é capaz de ter o nome do rio, né? É isso mesmo. O nome da cidade é o mesmo nome do rio, galera. Eu acho que a gente vai passar beirando ele. Muito em breve. A partinha já. Olha lá. São Francisco de Itapapuana, Rio de Janeiro. Exatamente. Olha o riozão lá. Que lugar bacana, galera. E como eu disse, é esse rio aí mesmo que divide o Rio de Janeiro do Espírito Santo. Não sei se vocês conseguem ver. Vou baixar o celular aqui. Tá vendo? É esse rio aí, ó. Faz a divisão. Vou virar aqui pro lado que eu acho que agora a gente vai passar bem pertinho. Aí, ó. Aqui a gente tá no rio e ali... Isso. Do outro lado já é Espírito Santo ali naquele mato, galera. Nosso quinto estado da expedição, hein? Finalmente. Muito barco, muitos pescadores. Acosta aí, Camila. Acosta aí. Vamos ver se eles têm balança. Os pescadores? Tem uma loja de pesca ali. E a gente vai ver se tem balança pra gente pesar nossos gatos regularmente. Cuidado com a calçada. Eu não tô acostumado a andar desse lado, galera. Toda hora eu acho que a Camila vai subir na calçada, pegar valeta, essas coisas. Paramos em mais um lugar, galera. E eu achei a balancinha aqui, tá vendo? Tem até um sorrisinho, tá vendo? Agora a gente vai conseguir pesar os gatos. Pra fazer o controle de peso deles. Estamos entrando oficialmente no estado de Espírito Santo. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Na hora que estiver no meio do rio, entramos. Entramos. Quinto estado, chegamos. Sem um vidro. Sem um vidro. Mas chegamos. Oficialmente. Muita alegria, galera. Nosso quinto estado. A gente não conhecia nada de Arraial do Cabo pra cima. Então a gente já tá em terras totalmente desconhecidas por mim pela Camis. Daqui pra frente, até um pouco lá na Bahia, a gente não sabe nada. Nada, 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 nada. Então, bora aí conhecer esse Brasilzão junto com a gente. Sim, bora! Chegamos, gente. Estamos estacionados na Praia Doceri, em Marataises, Espírito Santo. Nesse local aqui, ó. De frente pro mar. Tá nubladinho hoje. Hoje foi o dia todo nubladinho. Mas vocês estão vendo já, né? Que lugar gostoso que a gente encontrou. E tem uma lagoa ali do lado também. A gente tá, tipo assim, pertinho da lagoa e do mar. Uma do lado da outra. Deixa eu mostrar a praia pra vocês. Uma areia fofinha. Olha isso. Que delícia, meu povo. Que delícia. A lagoa fica ali, ó. Nesse canto aqui. Tem bastante pessoas lá. Tem mais quiosques e, tipo assim, pelo que eu vi, tem um bar com as cadeiras tudo na água, assim. Depois a gente vai lá pra mostrar pra vocês. Agora, eu só quero descansar. Porque, nossa senhora, eu sinto dor no joelho pra dirigir a Mia. E aí, cansa, né? Cansa bem. Ficou tudo embaçado a câmera. Aê. Pronto. Agora sim. Já estamos fazendo rango pra jantar. E já tá escuro. E, realmente, a gente não almoçou hoje. A gente tomou café da manhã super mega tarde. Né? Aquela hora lá. E petiscamos também, né? E petiscamos, é, durante o dia aí. E aí, agora a gente vai fazer um macarrãozão brabo. E tinerrango de macarrão com carne de soja e ovo bem reforçado. Porque nós tá com fome. O Fernandinho está editando vídeo passado. Que vocês, provavelmente, já assistiram. Enquanto... Ele que colocou, na verdade, o macarrão ali pra fazer, viu? Não fui eu, não. Ele que colocou o macarrão. E eu tava ali editando. Aí, agora a gente trocou de novo. Nós já passeamos com os filhotinhos de onça. Ó, já tá todo mundo desbundado. Só o Peto que não. O Peto tá aproveitando a vista. Né, filho? Peto. Tá gotoso? Tá gotosa a vista, meu amor? A Kitty, ó. A Kitty tá na varandinha também. No formato de pãozinho, ó. Com as patinhas escondidas. Né, filha? Curtindo. Uma vista pro mar. Que não dá pra ver porque tá um escuridão. Né, gatinha? O Luke está aqui. Ô, Luke. Você gostou do passeio, filho? Você gostou de passear aqui? De frente pro mar? Ah, que gatinho fofo. Que gatinho fofo. Que gatinho fofo. O Fer falou que ela tá aqui no vidro. Ah, fez um pru. Ô, filha. Você sabia que você é a estrela do canal? Você sabia, gatinha? Com os seus olhos remelhentos. Olhos remelhentos e pelo banquinho. Você gostou de passear aqui? Essa gata ama areia. Ama, 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 ama. Muito. Ela gosta de rolar na areia. Aconteceu. Caiu, né? O que aconteceu? Como? Malabares na cozinha? Simplesmente caiu. Cadê os gatos pra eu lamber o ovo? Pra não ter que limpar. Ah, isso aí. Nossa. Simplesmente caiu. Mas caiu inteiro. É isso que eu achei estranho. Ele caiu inteiro aqui no chão. É porque ele caiu simplesmente. Ô, Deus. Por quê? Faz isso comigo? Nossa, e a casa tá full plana hoje. Né? Já dormiu, já dormiu, parecia que tava escalando na montanha. E nunca contou. Acordei escalando a montanha, assim, na minha própria cama. Hoje tá plano e daí caiu o ovo. Nunca tinha caído. Que saco, meu Deus. Derrubar o ovo é uma das piores coisas que tem mesmo na cozinha, né? Haja produto pra resolver agora a situação. Ah, eu vou deixar o pano sugar aqui, o pano papel, sugar ele aqui e vamos ver. E depois produto. E depois produto de limpeza, né? Tamo na janta aqui, galera. Tipo, um quilo de macarrão. A Camila já tá comendo 500, eu tô comendo os outros 500 aqui. Se querendo ou não, só apetiscar de dia. Não dá muito certo, né? A gente chega com fome. Amanhã, se tudo correr bem, a gente vai conhecer, pelo menos, essa praia daqui, né? A praia do... Como chama? Do Siri. Praia do Siri e o rio também, que eu acho que é rio do Siri também. É, em Marataízes. É, em Marataízes e parece ser muito bonito, gente. Como a gente chegou tarde hoje por causa de janela, encher a caixa d'água, encher a caixa d'água demorou muito, galera. Mas muito, mas muito mesmo. A gente ficou pra mais de uma hora lá. É, no posto. E não encheu tudo ainda. Se eu ficasse mais uma hora lá, acho que enchia. Nossa, demorou demais. Tava com uma vazão muito baixa. E daí, eu acho que é seguir, né? Seguir mais pra frente de Marataízes aí. Falaram que tem mais praias legais e a gente vai conhecendo e mostrando tudo pra vocês aqui no nosso dia a dia, né? Agora estamos focados no rango, porque a gente tava com fome. E já tá tarde já, né, nego? Ah, já jantamos bem mais tarde que isso. Agora é 10 para as 10. Então é isso, galera. Mais um dia na estrada pra vocês. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Um agradecimento especial a você que chega até o final do vídeo. Você é super importante pra gente. Eu quero muito comer e eu tenho que falar com vocês. Você é super importante pra gente. Até me desconcentrei, mano. Você tava maior. É, olhando pra comida. Vocês também que fazem parte do grupo de membros. Vocês também que são super importantes. Vai estar aqui na cara da Câmis. Todos os membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Em especial aos membros da Família Itinerante. Então, muito obrigado, Sephora Dantas. Obrigada, Sephora Dantas. Tamo junto. Você também ajuda demais no nosso projeto. E você também pode ser membro da Família Itinerante. Ou de outra categoria, se você quiser. Pra ajudar o nosso canal. É só dar uma olhada aí embaixo. Em todos os membros. Todos os tipos e as categorias. E aí, escolher qual você achar melhor. Ou então, continuar nos assistindo até o final do vídeo. Que isso é o mais importante aqui pro canal. E aí, isso já ajuda demais, né, Preto? Pronto, podia comer. Ele tá com fome. Então, é isso, pessoal. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda. Se inscreve clicando no nosso logo que tá aqui embaixo. Logo abaixo tem o nosso Instagram. Nosso Facebook. Segue a gente lá também. Aqui em cima uma playlist pra você maratonar nosso canal. E aqui um vídeo que a gente recomenda muito que você assista. Falou, galera! Bom apetite se você estiver jantando, viu? Bom apetite! Até o próximo vídeo. Tchau!